Oi pessoal, começando mais um vídeo hoje e hoje nós estamos indo almoçar no shopping o tempo está muito chuvoso hoje aqui no Rio tá um friozinho e delícia eu não queria fazer almoço, né? essa é a realidade, porque às vezes cansa, né filho? mamãe cansa de ficar na cozinha hum, que beijo gostoso, meu amor então eu sugeri pro Thiago que a gente fosse até o shopping almoçar já saímos de casa, já são meio dia o Luquinha já tá com fome mas enfim, gente, estamos no caminho como tá chovendo, tá um pouquinho de trânsito também mas daqui a pouquinho a gente chega lá, né filho? quem vai comer batatinha fritinha? quem vai comer papazinho com a mamãe e com o papai no shopping? fala, neném chegamos no shopping a gente não vai comer nada especial vai ser uma comidinha normal mesmo já compramos e estamos esperando aqui pra pegar aqui está a nossa comidinha eu pedi um filé de peixe, a milanesa uma porçãozinha de batata do Lucas está parecendo bem que o durou esse peixe, mas tudo bem que chato, frango a milanesa, né? com as mesmas coisas acabamos de almoçar a comidinha até que estava boazinha o Luquinhas comeu pra caramba a moça que ficava lá no restaurante até chegou na nossa mesa e falou nossa, nossa nossa, eu achei que ele não comesse tanto mas o bichinho é bom de boca, gente porque ele é bom de boca mesmo o bichinho come pra caramba parece um dragão é o dragão da mamãe e aí agora? oi ai, que carinho gostoso, filho agora vem dar aquele pulinho na C&A pra ver se tem alguma promoção alguma coisa boa, né? sempre dou aquela chegadinha aqui e não tem nenhuma promoção então vamos embora tem muita coisa bonita pro Lucas e pra mim, né, gente? mas aí também, gente se não for na promoção não tá dando, não não tá dando, né, filho? o Thiago foi Thiago foi no hospital agora fazer a revisão do dedo dele que ele já deveria ter feito então ele deixou a gente aqui almoçamos né? o Thiago também almoçou e foi lá agora no hospital então eu e o Luquinhas vamos ficar um tempinho bom por aqui, né, filho? ele quer que eu fale olhando pra ele mas, filho, a mamãe não tá falando com você a mamãe tá falando aqui no vídeo, ó ai, filho como ele é carinhoso olha só eu passo o dia todo descabelada de tanto carinho que ele faz e outra ainda arranca meus cabelos, né? agora aquele parquinho do shopping, né? de sempre que vocês já conhecem aqui e o Thiago acabou de mandar mensagem falando que vai demorar que acha que vai demorar lá no hospital porque como ele não marcou e ele precisa fazer a revisão do dedinho que quebrou então acabou que ele vai ser um encaixe né? encaixe, vocês sabem como é geralmente é uma coisa mais lenta, né? mas, enfim a gente vai ficar por aqui tomara que ele não demore muito enquanto isso eu vou distraindo o Luquinhas vou botando ele pra brincar daqui a pouquinho a gente dá outra voltinha e assim vamos indo, né? Ih, filho tem desenho pra você pintar, filho você vai pintar pra mamãe ver como pinta? mostra pra mamãe ai, filho que lindo tá lindo é o Minion gente, olha esse bode que eu tô colocando no Lucas hoje pela primeira vez ele é tamanho 24 meses e aí eu olhava o bode assim no armário né? e pensava não, isso aqui ainda vai tá grande nele tem que esperar mais um pouquinho aí, enfim hoje eu resolvi usar, né? quando eu coloquei eu me tinha impressionada porque olha isso, gente tá certinho chega a tá apertadinho no braço na barriga se eu espero mais um pouco ele não ia usar ia perder gente, vou contar aqui pra vocês três coisas que estão acontecendo no momento na minha vida tá? primeira coisa a comida não me fez muito bem gente, mudei de ideia na verdade agora eu acho que ela já nem tava muito boa não não sei se é porque tava assim com aparência meio gordurosa sabe? mas agora eu tô me sentindo meio enjoada sabe quando a comida não te faz bem? então, tô nesse nível aí me sentindo assim mais ou menos sabe? espero que passe daqui a pouco segunda coisa, gente tempo frio dá preguiça não tem jeito dá vontade de você ficar em casa deitada largada só comendo assistindo TV sem fazer nada e é o que eu estou fazendo agora neste momento né? só que eu não tô comendo e não estou em casa mas largada, ó praticamente estou aqui gente totalmente largada tô me sentindo em casa aqui na área de brinquedo do shopping e a terceira coisa que eu tenho pra falar pra vocês que criança em casa dá muito trabalho né? filho dá trabalho agora tu imagina teu filho e teu marido em casa o trabalho é dobrado ou triplicado gente porque o Thiago não tá podendo fazer muita coisa né? muita coisa não na verdade ele não tá podendo fazer nada né? com o dedo quebrado então é mais uma pessoa para cuidar dentro de casa né? e aí eu tenho que fazer comida todo dia às vezes eu me viro assim com o Lucas sabe? tipo quando tem comida pro Lucas eu como qualquer coisa quando eu não tô afim realmente de fazer nada mas aí com o Thiago em casa acaba que eu tenho que fazer comida né? porque ele não vai ficar com fome e tal mas enfim acaba que a gente trabalha um pouquinho mais ah é mais louça pra lavar meu Deus do céu esqueci desse lance porque você imagina uma casa com três pessoas outro dia eu fui lavar louça e tipo lavei todos os talheres porque não tinha um talher limpo tipo não tinha uma colherzinha de sobremesa limpa naquela casa gente impossível isso aí hoje eu não tava com a mínima vontade de fazer comida eu falei quer saber? não vou fazer comida hoje vou me dar folga falei Thiago vamos almoçar no shopping aí ele topou a gente veio calhou dele ter que ir lá fazer a revisão do dedo também e agora estamos aqui acaba que é trabalhoso viu gente? acaba que ter casa cuidar de casa e cuidar de filho e cuidar de marido é um negócio que dá trabalho eu acho que a gente deveria ser tão valorizada sabe? eu acho que deveriam colocar a gente num pedestal sabe? nossa essa mulher é uma santa porque ela faz tudo isso e ainda consegue ter algum tempinho pra ela e ainda consegue respirar sabe? eu acho que devia ser mais ou menos assim porque o negócio não é mole não gente dá muito trabalho viu? dona de casa mãe deveria gente ser colocada como santa sabe? porque é muito cansativo mas enfim a gente vai levando e no final tudo sempre dá certo graças a Deus a gente pelo menos eu né tento manter a calma a paciência não me cobro muito das coisas que tem pra fazer do que ficou pra lavar enfim gente eu tento ser bem ai meu filho tento ser bem tranquilo em relação a isso hum que pessoa curtoso filho e sempre vai dando certo e agora o Lucas vindo assim gente me dando este abraço fracão eu preciso falar uma coisa pra vocês ele tá muito carinhoso tipo do nada toda hora ele vem me abraçar toda hora ele vem me dar beijo e agarra minha mão porque ele quer ficar me puxando não sei para onde mas tudo bem né mas enfim ele tá numa fase super boa ele tá muito carinhoso você quer ir embora filho você quer ir embora tá bom mamãe vai te botar no carrinho mas olha só tem que pegar a sua garrafinha que caiu no chão pega pra mamãe a água por favor pega pra mamãe a água filho aqui ó sua água pega pra mamãe por favor que caiu no chão isso muito bem meu amor obrigada agora a gente tá aqui na Lider eu vim dar uma olhadinha nas coisas de casa tem algumas coisas que eu quero comprar mas eu acho que não vai ser hoje eu acho não tenho certeza mas quero comprar uma forma de bolo nova quero comprar uma frigideira quero comprar panela pequenininha e quero comprar um lençol novo pra cama mas eu não sei eu vou dar uma olhadinha ainda e Luquinhas tá no carrinho fazendo aquele esquema que eu falei pra vocês em um vlog que quando ele tá muito agitado assim nas lojas eu dou um brinquedinho da loja pra ele ficar brincando tipo nada demais né mas ele fica super entretido ali e eu consigo ver as coisas com calma aqui gente é isso que eu faço tá vendo ele tá lá brincando com o Mickey quietinho e enquanto isso eu vou vendo as coisas que eu tenho que ver né com calma sem correria sem ter ele chorando enfim esse bonequinho do Mickey inclusive é muito legal e aqui na Lider ele tá custando 90 reais eu cheguei a ver nas lojas americanas por 119 então assim já tá um precinho bem melhor né acho que eu até levaria ele nesse preço mas vamos ver né se ele se desesperar ok se não vai ficar aqui na loja mesmo gente agora papo de dona de casa olha esse prato pra bolo que lindo eu amei eu tava procurando um prato pra bolo exatamente assim ele tá 62,99 só que o que aconteceu eu acabei comprando um recentemente só que assim ele é só o prato aqui tá vendo ele não tem esse apoio aqui ele não é em pé e aqui essa parte do prato é de alumínio mas se eu tivesse achado ele antes de ter comprado outro com certeza gente eu teria comprado esse aqui porque eu achei ele lindo e era exatamente o que eu queria o outro que eu comprei foi 30 reais então assim foi metade do preço e também vai servir pro que eu quero ele só não é assim em pézinho mas também é legal bonitinho básico agora o Thiago chegou finalmente demorou um pouquinho mas chegou a gente vai tomar um cafezinho agora comer alguma coisinha boba e depois vamos pra casa olha o nosso lanchinho aqui Thiago no caputino eu vou tomar um espresso no quiso no pão de queijo e aqui vendo um desenho também enquanto a gente acaba de comer você não quer mais filho ele não sabe se quer ou se não quer ai filho que bruxo é praticamente uma fuga você dá um mole ele sai correndo que se você bobear você não consegue pegar entendeu então é assim dê uma brechinha ele sai correndo é oportunidade dele finalmente em casa e Luquinhas dormiu no carro gente desmaiou na cadeirinha dele veio o caminho todo dormindo quando eu cheguei em casa tinha esperança de tirar ele do carro né ele acordar porque já tava num horário meio ruim pra ele dormir que vai né iria e vai acabar atrapalhando o sono o sono dele mais tarde tem acontecido isso as vezes quando ele dorme assim mais ou menos 5 horas 4 e meia 5 horas que ele acorda 6 6 e meia agora por exemplo são 6 e meia ele tá dormindo desde umas 5 horas então acaba sendo um soninho meio perigoso mas enfim gente por um lado foi bom né porque eu cheguei em casa e dei uma navegada na internet que eu adoro gente hoje eu não tinha visto nada ainda na internet e tinha uma coisa que eu tava muito muito afim de comprar que era a base da Bruna do Pausa para Feministas essa base tá super falada né todo mundo falando super bem e eu tava muito muito curiosa só que eu ainda não tinha tido tempo de parar sentar no computador pra escolher minha cor pra pesquisar né pra fazer a compra enfim consegui fazer isso agora e isso vai ser o meu presente de aniversário né meu aniversário é em junho então daqui que chega essa base vai tá mais ou menos perto do meu aniversário que é no início de junho então gente já tá meu presente de mim para mim mesma comprado então agora eu vou aproveitar que o Luquinhas ainda tá dormindo vou lavar minha louça gente porque meu Deus do céu quando que vai acabar isso gente eu tô doida pra ganhar uma lava louça de presente sabe só que assim eu moro num apartamento que não tem como tipo não teria como encaixar uma lava louça mas eu ainda tenho essa esperança na minha vida gente porque lavar louças é um karma na minha vida meu Deus do céu nunca acaba eu nunca consigo zerar aquela pia mas tudo bem vou lá fazer isso agora vou aproveitar pra dar um jeitinho na casa e eu tenho que fazer arroz pro Lucas jantar então gente já viu que o processo na cozinha vai ser bem lento e demorado né então vou finalizar o vídeo por aqui porque agora eu vou morar mais ou menos uma hora na cozinha tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo de passar um pouquinho do dia com a gente se vocês gostaram gente like aí não esqueça tá se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito um beijo grande pra vocês até o próximo vídeo e tchau tchau tchau